Olá pessoal, a você que acompanha o portal BR-74, estamos justamente, gente, no ponto aonde o Carlos Eduardo, o rapaz de 19 anos, pulou na segunda-feira, por volta das 17 horas. Justamente aqui, ó, neste local, segundo relatos de pessoas que viram, ele veio da escola, deixou a sua bolsa, a bolsa, o celular, aqui, alguém viu, já levou, já entregou a família, e veio, neste ponto aqui, e pulou de costa. A profundidade deste rio aqui, segundo o mergulhador, 2 metros e 30 de profundidade. A equipe de mergulhadores de Maceió, do Corpo de Bombeiros, estão na busca do Carlos Eduardo. Já pediram também uma aeronave que chega daqui a pouquinho, aqui em União dos Palmares. O portal BR-74 está acompanhando e informando você no www.portalbr-74.com.br. Eu vou conversar com o Rodrigo, que é o tio do Carlos Eduardo, que, infelizmente, daqui de onde estamos, pulou nesta segunda-feira, por volta das 17h30. Rodrigo, como era o Carlos Eduardo, Rodrigo? Ele era uma pessoa normal. Digamos assim, ele tinha problemas, só que ele tomava medicação, então estava tudo controlado. Até ontem, a gente estava em casa, foi quando a diretora ligou para a gente, falando que ele estava com comportamento estranho. Estava muito agressivo, e por eles saberem do problema dele, que ele tinha esse problema, eles liberaram ele, entendeu? Aí daí eles falaram assim, olha, o Carlos Eduardo não tem como a gente mantê-lo aqui, porque ele está muito agressivo. Minha irmã falou, não, mas segura ele aí um pouco, que a gente chega já. Só que quando a minha irmã chegou, ele já não estava mais. A diretora tinha liberado ele, foi quando relataram que ele chegou até aqui, deixou a bolsa, a sandália e o celular, e pulou de costas no rio. E até agora a gente não tem notícia, não encontraram o corpo, nem nada. E a gente está aflito, desesperado, querendo saber, realmente. Até o momento, então, a escola sabia que ele tinha esse problema? Sabia. Sabia, eu acho que todo mundo sabia, porque como elas disseram que o comportamento dele estava estranho, ligaram para a minha irmã, minha irmã falou, ah, senão ele tem problemas. Então se elas escutaram isso da minha irmã e deixaram ele sair, elas foram a culpada de tudo, porque elas poderiam ter evitado. Até porque ele tinha 19 anos, lá na escola deve ter alguém para segurar ele, não tinha que deixar ele sair. Então ele saiu da escola, que é bem aqui em cima, desceu, acho, viveu para aqui. Não tivesse liberado o Carlos Eduardo? Até alguém ter chegado, ou eu, a mãe dele, né? Aí liberaram ele, sabendo que ele estava muito agressivo, e que poderia ter acontecido isso. Fazia muito tempo que ele estava assim? Não, inclusive faz tempo que ele tem esse problema, né? Ele é depressivo, tem epilepsia, só que daí estava tudo controlado, porque ele estava tomando medicamento, só que justamente ontem ele teve uma discussão com a diretora e deu essa crise nele, foi quando ele veio para aqui. Mas em casa ele falava que queria se matar, queria fazer alguma coisa errada? Ele já tentou em casa, já se cortou, ele já tentou contra a vida, só que a gente sempre tinha o controle, né, em casa, na escola. Ele tomando remédio? Quando ele não estava tomando remédio, ele tinha, a minha irmã levou ele para o psicólogo, aí foi daí que ele tem encaminhamento, né, e acompanhamento, aí ele estava tomando remédio controlado. Inclusive a gente estava até agradecendo a Deus, porque ultimamente ele não estava dando entrada no hospital, que ele era sempre, você pode até ir lá no hospital, tem várias entradas dele com esse problema dele, de ansiedade, depressão. Então, ultimamente ele estava normal, a gente achou até que Deus tinha curado ele, né, aí... Mas infelizmente vocês ontem receberam essa notícia? A gente recebeu essa notícia, quando chegou aqui já foi tarde, ele já tinha pulado, e até agora a gente não sabe se ele está morto, a gente tem a esperança de que ele tenha se pego em algum mato, algum galho... Já perdido aí no mato dele? A gente tem essa esperança, por isso que a ficha ainda não caiu, porque a gente tem essa esperança de que ele esteja aí perdido dentro dessa mata com vida. Mas até que encontre, né, tem que ter esperança, né? Esperança é a última que morre, né? E a gente tem esperança de encontrar ele com vida, até encontrar o corpo dele, né? Que Deus conforte a família, a mãe deve estar bem abalada, né? Não, está adopada, sem ação para nada ela, sem condições. Obrigado e Deus abençoe, que dê tudo certo, vamos torcer que encontre ele com vida, né? Amém, é o que a gente espera. Amém, é o que a gente espera. Tenente, a equipe já começou as buscas, né, do rapaz, do Carlos Eduardo. São muitas informações, né, tenente? É verdade, são muitas informações. A gente iniciou a busca, né? São os procedimentos iniciais de busca. Então, já acionaram também a aeronave para ajudar nessa busca? Isso, a gente primeiro, com base nas primeiras informações, a gente verifica primeiro o local onde a vítima entrou na água, né? A gente já acionou o grupamento aéreo para ajudar nas buscas com a aeronave. Só que esse primeiro momento, esses momentos iniciais de busca são mais complicados, porque tem a questão de o corpo pode ficar preso, pode ser arrastado. E a gente tem que trabalhar com todas essas adversidades para poder determinar como é que vai ser o trabalho. Tenente, na sua experiência, o corpo não boia assim logo de imediato, né? É, 24 a 48 horas é o período mínimo aí que um corpo em afogamento começa a boiar, né, pode vir para a superfície. Então, aí é isso que dificulta as buscas, porque o rio que tem correnteza e tem muita área que pode enganchar também, né, pode ficar preso o corpo. E a água também é muito turva, né? É, a visibilidade é zero, então tem que ser no tato mesmo, né? E uma busca bem calma, né, bem de ponto a ponto, para ver se consegue encontrar ele por aqui nessa área, onde possivelmente ele pulou, né? É, exatamente. É como procurar uma agulha no palheiro, né? Então, é um trabalho com calma, com segurança, que a equipe que entra também está entrando em risco também, né, está mergulhando em uma área de risco. Então, o procedimento é tudo feito com calma, com segurança, até porque a questão de expectativa de encontrar vivo, infelizmente, é remota, né? A gente pode descartar essa... o trabalho da gente é a busca por alguém que se afogou, né? Por uma vítima de afogamento. Bem, o pessoal do Corpo de Bombeiros cansava aqui desde ontem, deram uma parada ontem por volta das 19 horas, muito escuro, água muito turva, Mas hoje, logo cedo, já retornaram aqui o pessoal de União dos Palmares, com a equipe também de Maceió, aqui fazendo essa busca do Carlos Eduardo, que pulou, infelizmente, da ponte ali. Conversei com o Tenente Albuquerque, dando essa informação para a gente e o Portal BR24 acompanhando, ainda, também cansável, na busca do Carlos Eduardo, rapaz de 19 anos, que pulou aqui da ponte. Conhecida Rua da Ponte. Pessoal, a gente acompanha, a gente continua acompanhando aqui as buscas do Carlos Eduardo, que pulou da ponte ali, aproximadamente, onde está aquele bombeiro. A gente vê, acompanha aqui, tem um mergulhador já ali dentro, ali onde o ponto, onde o Carlos Eduardo caiu. Segundo informações, pessoas que viram, ele se apoiou no parapeito ali e pulou e saiu e caiu de costa. Mais ou menos dois metros, dois metros e meio, segundo o mergulhador, de profundidade. A equipe está começando por aqui. Algumas pessoas já falaram que já viram ele mais para baixo um pouco. Tem outra equipe, outra pessoa ali, outro pessoal. A gente pode ver daqui, não sei se você dá para acompanhar. Tem uma turma, um pessoal ali já, bem possivelmente, à procura do Carlos Eduardo. Não é do Corpo de Bombeiros, mas o pessoal ali que conhece bem aqui a área do Rio Mundaur. A gente vê dois rapazes ali, possivelmente ajudando a família, ver se encontra este rapaz aqui próximo ainda. O Corpo de Bombeiros já acionou uma aeronave, chega daqui a pouquinho aqui em União dos Palmares para também ajudar na busca. E a gente acompanhando aqui, junto com você que acompanha o portal BR-74, trazendo essas informações. A gente vê muitos curiosos, muita gente aqui ainda observando este momento. Tem que, desde ontem, essa angústia da família, deste rapaz que pulou da ponte, infelizmente. A gente vê ali o Tenente Alex, o pessoal ali, muita gente também observando esse momento. Um mergulhador ali que veio de Maceió para fazer uma busca aqui nessa área, onde o Carlos Eduardo caiu, onde ele pulou, na verdade. E vão acompanharem, possivelmente, até a barragem lá da falida Usina Laginha. Essa é a informação que nós temos, nesse momento, vindo do Corpo de Bombeiros. Para essa equipe de mergulhadores, está vindo também uma aeronave que chega daqui a pouquinho também, para continuar essa busca, a procura do Carlos Eduardo, jovem de 19 anos, que, na segunda-feira, por volta de 17, 17h30, pulou aquele da ponte. Possivelmente, uma tentativa de suicídio, mas a família ainda acredita que pode encontrá-lo com vidas. Enquanto isso, a equipe de mergulhadores, do Corpo de Bombeiros, o mergulhador fazendo ali a busca do Carlos Eduardo. Bem, pessoal, vocês acompanharam com a gente a equipe do Corpo de Bombeiros, de mergulhadores, à procura do Carlos Eduardo, aqui, às margens do Rio Mundau. Carlos Eduardo, que pulou ontem, às 17h, aqui, da ponte do Rio Mundau. As buscas não param. Eles vão acompanhar aqui a correnteza, até, possivelmente, a barragem da falida Usina Laginha. Com imagens de Oseão Nascimento, Alexandre Tenório, para o portal BR-104. Oseão Nascimento, Alexandre Tenório, para o portal BR-104.